Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem, cara. Eu venho bem feliz aí com os comentários que vocês vêm deixando, incentivando muito aí o canal e os likes também, incentivando o crescimento. Devido a muitos comentários aí, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse canal aqui, ou Gabriel Sander, ou Sander, eu não sei como se pronuncia, mas... Ok. Disseram que tem muito clickbait lá, pediram muito pra eu falar e eu resolvi dar uma passada lá. Bora lá, guys! Então, como eu já fiz aí no canal intenso e do Mantovani também, eu dei uma passada no início do canal pra ver como era no início. E, cara, aqui no Gabriel Sander, Sander, sei lá, vou falar só o Gabriel, vai. E, cara, aqui no Gabriel, ele postava vídeo de Clash Royale, Clash of Clans, e eu não entendo nada desse jogo. Então, ai meu Deus, sei uma moto fazendo muito barulho ali fora. Que raiva, mano. Ok. Ah, tá tirando. Ok, e aqui no começo aqui do Gabriel Sander, ele postava vídeo de Clash Royale e Clash of Clans, então eu não posso dizer pra vocês se é clickbait, se é fake news, o que é aqui no canal dele, porque eu realmente não conheço nada de Clash of Clans, não conheço nada de Clash Royale. Então, vocês me dizem aí, cara, se isso aqui é clickbait, deixa nos comentários aí se esse conteúdo aqui é ruim pra comunidade. Sei lá, mano, vai tá passando pra vocês aí. E os vídeos dele aí pegavam muita visualização, ele tem vários vídeos com mais de milhões de views aqui em relação a Clash Royale. E eu acredito que ele seja influente aí na comunidade Clash Royale quando ele fazia esses vídeos, né. Ok, mas voltando aqui pro atual canal dele aqui, onde ele também continua postando uns clickbaits aí meio, sei lá, meio sutis, digamos assim. Mas que no geral são clickbaits aí, podem acabar trazendo, digamos, notícias falsas ou algo do tipo para as pessoas aí da comunidade. O que é um clickbait descarado aqui é esse do Homem-Aranha, velho. Que tem uma coisa que simplesmente quebra aí o clickbait. Homem-Aranha chegou no Fortnite e um ponto de interrogação. Isso quer dizer que, tipo, pode ser sim e pode ser não. Então, não é um clickbait tecnicamente, mas vocês me entenderam. Um outro vídeo aqui que chamaria muitos cliques, cara, é esse aqui, customização de armas. Poderia deixar muita gente confusa aí. Sim, tem customização de armas no Fortnite. Porém, é no modo salve o mundo do Fortnite. Então, muita gente que não conhece aí, clicaria nesse vídeo facilmente, achando seu Fortnite normal. Ok, e aqui, cara, eu acho que é um padrão aí nesses canais de clickbaits, que é o tal do vulcão, cara. Esse vai estar em todos. Ah, mano, vai virar um meme isso aqui no canal, certeza, velho. É o tal do vulcão. Tá aí, ó. Já? Ah, mano, como assim, velho? Por quê, velho? Por que tanto esse vulcão, mano? Eu não entendo. Beleza. Mano, eu tô vendo que um dia, eu tô vendo que um dia esse vulcão vai chegar no jogo e eu vou quebrar muito a minha cara, velho. Eu tô vendo. Tá bom, ok. Esquece essa parte. E, cara, continuando aí, já desde muito tempo atrás, ele já vinha fazendo clickbaits aí. Como esse aqui da skin secreta, cara. Ele botou uma skin nada a ver aí na thumbnail, que chama muito inscrito. E no vídeo, ele não fala nada sobre essa skin. E, né, agora todos nós já sabemos que essa não é a skin aí, que veio na semana 7 da temporada 5. Ah, e antes da temporada 5 aí, ele posta aí como se tivesse vazado as skins. E na thumb estão aí skins nada a ver com o que chegou pra gente. Então, cara, é clickbait atrás de clickbait, mano. Essas skins egípcias aí, até que fez um pouco de sentido, já que veio o tema de deserto, né? Mas, mesmo assim, ainda continua sendo uma mentira essa thumb. E, cara, eu acho que é isso aqui pra falar do canal dele, mano. Depois disso, já começam a vir os vídeos de Clash Royale. E, como eu disse, eu não entendo muito, então. Eu só peço que vocês tomem cuidado aí com os vídeos que vocês assistem aí. Tipo, as notícias que vocês pegam, digamos assim. E não só a relação a Fortnite, cara. Em todo o conteúdo que você vê uma notícia falsa, tenta ver se é verdade mesmo primeiro. Então, eu acho que é isso aqui. Eu peço que se inscreva aí, dê um like, compartilhe o vídeo com seus amigos aí, se vocês gostaram. E comentem sugestões de vídeos novos, cara. É só isso mesmo que eu tenho pra falar. E falou!